E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo aí, galera. Galera, acabei de postar um vídeo de uma hora atrás, é quanto eu ganho. Se você tá curioso pra saber quanto eu ganho, um youtuber bem sucedido, tá ligado? Que nem eu, assim, um Black Game muito conhecido, velho. Às vezes eu tenho que sair disfarçado na rua, porque é foda, velho. Muita gente que me pede pra tirar foto. Cara, eu não consigo sair na rua, velho. Na moral, eu tenho que colocar um óculos, um boné, uma touca de frispa e tal. Porque a lozão tem que usar uma blusa de frispa e colocar uma touca pra ninguém me reconhecer. Porque quando eu vou sair, sim, velho, é um cara muito assédio. Então, cara, é muito, muito sucesso, sim, velho. Eu não tô resistindo, não. Então, vamos lá. Se você tá curioso aqui, dá uma olhada aqui. E o Zé Victor, dá um apoio ao Zé Victor também e o Aliado dos Gamers. Beleza, galera? Então, vamos lá ao vídeo. Nesse vídeo aqui, galera, é o seguinte. Só uma falar pra vocês, meu irmão, que dias de jogo liberado aí no FIFA 17, está aí liberado pra nós. Pra qualquer pessoa, praticamente, pra qualquer pessoa que tenha, pelo menos, assinatura Live Gold. Na verdade, o FIFA 17 já entrou no vault do EAX. Então, quem tem EAX, quem tem assinatura EAX, já pode. Já baixou, provavelmente, quem curte FIFA. Já baixou, já jogou o FIFA, já está jogando o FIFA 17 com assinatura EAX. Se você não tem assinatura EAX, mas tem Live Gold, saiba que você pode baixar ele também e jogar ele esse final de semana aí, gratuitamente aí. Beleza? Então, é isso aí. O vídeo é só esse aí mesmo, só pra mostrar pra vocês. Vamos aqui do lado aqui, só pra vocês verem. Ele está aparecendo na Dash. É só você clicar ali. E aqui do lado, você vai ver os jogos gratuitos que já está disponíveis aí. Disponíveis pra nós baixarmos. Hoje é dia 1º, se eu não me engano. Speed Hunters, que é o jogo do dia 1 ao dia 16, dia 15. E do dia 1 ao dia 15 também do Xbox 360. O Assassin's Creed 3, que eu já baixei todos os dois aí. Cara, jogaços da... Não, o Speed Hunters é um joguei não, cara. Eu não curti não. Mas Assassin's Creed é um jogão da porra. Beleza? E aqui é o FIFA 17, que note que está escrito embaixo. Dias para jogar de graça. Então, o jogo está gratuito pra jogar qualquer pessoa. E qualquer pessoa pode jogar e que tenha, pelo menos, a assinatura Live Gold. Beleza? É só você chegar aqui e instalar o jogo. Ou, se você quiser comprar o jogo, ele está na promoção aí por R$75. Ou, aqui embaixo, note que também está aparecendo. Gratuito. Se EA Access. No caso, se você tiver uma assinatura EA Access. A assinatura EA Access, pra quem não sabe, é R$60 por ano. Você tem FIFA 17 e mais quase 40 jogos aí. Se eu não me engano, acho que chega a 40 jogos a mais também aí na assinatura durante um ano. Beleza? Então, é isso aí, galera. O vídeo foi só pra falar isso aí pra vocês aí. Você que está no trabalho agora, não tem acesso ao seu Xbox One, não tem acesso a essa notícia, mas chegou a notificação pra você aí. Então, fica ligado. E quando você chegar do seu trabalho, eu coloco pra baixar pra você jogar esse final de semana aí o FIFA 17 e testar ele. Quem sabe poder comprar aí se você ainda não comprou. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui!